Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. E vamos para mais um vídeo aqui neste canal, Tina, de dia a dia. Gente, uma vez eu ouvi aqui de uma pessoa falando assim que não gostava de acompanhar a rotina de pessoas pobres. Que as pessoas não gostavam de acompanhar a rotina de pessoas pobres, de pessoas humildes. Só gostavam de acompanhar a rotina de pessoas famosas e ricas. Bom, eu, na minha opinião, eu não sei vocês que estão aí. Gosto de acompanhar a rotina de pessoas assim como eu, simples, que tem seu dia a dia simples, que tem uma casa simples. Gosto de me alegrar com as pequenas conquistas, assim gente, de pessoas que sejam como eu sou, entendeu? Não sei vocês, se vocês não gostam desse tipo de vídeo, eu não sei. Mas, é o vídeo que eu gravo, são esses, são de rotina, são... Poucas vezes eu gravo receita, mas eu compartilho o meu dia a dia, a minha vida normal aqui na cidade, tá bom? Então, bora lá, né? Assistir esse vídeo. E se você gosta, já vai deixando seu joinha. Se você não gosta, pula e vai assistir outros vídeos, né gente? Então, já vai vir almoçar tarde. Então, eu tô tão preocupada de fazer almoço, assim, correndo. Já soubeio dia e noite. Vou começar a fazer o almoço agora. Eu não tô tão, assim, corrida porque ele foi trabalhar, foi rodar, ele só vai vir lá por 4 horas. Então, eu tenho todo o tempo pra fazer o almoço. E a gente, eu levantei tarde. Levantei, era 11 horas. E tomei café tarde, eu e a Amanda. Então, não tem aquela correria de fazer almoço, assim... É almoço-janta, como eu costumo falar. Então, vou passar um pano aqui nessa torreira. Pega uma poeira, gente. Que essa casa é uma poeira que vocês não estão entendendo. Ontem eu lavei a área de serviço. Só tinha terra, areia. Porque, como eu já falei várias vezes, aqui pra vocês tem um depósito material de construção. E tem várias construções por aqui por perto. Então, não tem como manter essa casa sem poeira. Sem terra, sem areia. É só Jesus, viu? Aí, eu limpo isso aqui, ó. Já tá cheio de poeira, ó. Porque fica aqui de frente a janela. Então, não tem como manter a janela. Ontem eu fiz o temperinho pra semana. Na verdade, esse temperinho dura até 15 dias. Só que aí eu não gravei. Eu não fiz no liquidificador. Eu fiz no processadorzinho aqui, ó. Ele é pequeno, mas eu consegui fazer meu temperinho todinho. Ele só tem duas lâminas. Já mostrei pra vocês, ó. Ele é pequeno. Eu pretendo comprar o maior. Mas eu fiz aqui nesse pequeno mesmo. E deu super certo. Então, se você tem esse pequeno aqui, pode fazer aqui e dá certo. Eu não gravei. Da próxima vez eu vou gravar pra vocês verem. Aí, aqui eu fiz só cebola. Aqui só tem cebola. Aqui tem só alho. Ó. Fica bem trituradozinho. Aí, eu coloquei um pouquinho de sal, né? Pra conservar. E esse daqui eu fiz alho e cebola. Ó. E coloquei um pouquinho de sal também pra conservar. Aí, pronto. Já tem temperinho pronto. Pra agilizar, né? Se quiser usar só alho. Aí, cebola. Ou alho e cebola, os dois juntos. Já tem tempero pra semar. Aqui eu congelei manga. Que tem manga. Aí, eu vou tirar agora do congelador pra... Colocar pra descongelar pra fazer suco. Eu já deixo descongelando aqui dentro mesmo do liquidificador. Já peguei a panela de pressão. Vou colocar o feijão no fogo. Pra cozinhar. Feijão pra semana já. Aí, eu abri um saco de feijão. E esqueci que tinha outro aberto. Agora eu vou cozinhar os dois. Pra semana já. Pra deixar pronto. Assim, cozinhado. Só pra temperar na hora que for. Pra deixar ele de molho, né? Mas, como já tá tarde. Eu não coloquei logo mais cedo de molho. Aí, eu vou só lavar e colocar na panela de pressão. E vou cozinhar. Agora eu vou fazer... Caminhão passando. Um arroz. Aí, eu vou fazer com essa banha aqui. Gente, essa banha é muito boa. E o meu temperinho. O meu alho triturado, né? Tem esse temperinho aqui. É vida, sabe? Facilita demais a sua vida. Facilita muito. E aí, gente? Já tá gostando do vídeo? Já vai deixando seu joinha, tá? Vamos lá, minhas amigas e meus amigos. Fortalecer aqui o cantinho da amiga. Aqui, eu vou fazer uma carne moída com a batata. A carne já tá aqui descongelando. Aí, eu já coloquei ali o temperinho e a banha. E aqui já tá a banha e o temperinho pra fazer o arroz. A água aqui, ó. Fervendo pra fazer o arroz. E o feijão já tá ali. Pra pegar a pressão, a panela. Dia de sol. Sábado. A gente pensa em quê? Uma praia. Uma piscina. Tomando aquele suquinho de abacaxi. Bem gelado. Aquela vinha de coco. Não, 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 gente. A pessoa aqui vai aproveitar pra colocar as roupas no sol. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Para algumas pessoas parece ser Fútil, parece ser besteira Parece ser muita Não sei Mas pra mim Quando eu vejo o meu armário abastecido Minha dispensa abastecida Tudo bonitinho Eu fico tão feliz Mas tão feliz mesmo Porque só quem um dia já passou por dificuldades Só quem um dia já viu Seu armário totalmente Sem nada Você vê as suas filhas Querer comer E você ficar desesperado Sem saber o que fazer É que vai entender o que eu estou falando Então quando eu arrumo o meu armário Faço minhas compras do mês Organizo a cesta básica no armário Gente, eu fico muito feliz E oro a Deus Pra que Deus continue dando saúde Ao meu esposo Pra que ele continue abençoando O trabalho dele Porque aqui em casa No momento só ele que trabalha Eu estou aqui trabalhando com o YouTube Mas eu ainda não Ainda não recebi pagamento Porque existe um limite De valor pra gente receber E eu estou aí correndo Atrás desse valor Por isso que eu digo pra vocês Assistirem os anúncios Vocês não pularem Pra me ajudar, tá gente? Que aqui é o meu trabalho Dá trabalho fazer vídeo Dá trabalho editar Dá trabalho Mas a gente faz E se não acontecer Eu vou continuar fazendo Porque tem pessoas aqui Que gostam de mim Que gostam de ver Minha família principalmente Lá de Maceió Enfim Como eu estava falando pra vocês Eu fico muito feliz Pra mim isso é a maior riqueza Ver meu armário abastecido Ver minha geladeira abastecida Pra mim não tem riqueza maior Assim Eu chego a ficar até emocionada Entendeu? Porque só quem já passou por isso Sabe E entende o que eu estou falando Então eu já arrumei aqui A dispensa O armário Já arrumei a cesta básica, né? Tô ali fazendo almoço Estendendo roupa Tô toda suada O cabelo tá bem Ó Molhado de suor Oleoso Porque hoje é dia do lavar Eu vou lavar E hidratar Porque a gente tem que cuidar da casa Tem que cuidar do lar Mas a gente tem que também Se cuidar, né? E depois que eu terminar Aqui o meu serviço da casa Aí eu vou Lavar o cabelo Vou hidratar E também vou Dar um jeitinho Nessas unhas aqui Que está precisando Tá bom? Então vamos lá Feijão da semana Cozinhado Com sucesso Aí aqui Eu vou só temperar Na hora que Quando a gente for almoçar Ó Agora eu vou temperar aqui Gente, a colher tá Suja de carne, tá? Que eu tava fazendo a carne ali Aí eu vou refogar Alho, cebola E banha E vou colocar O feijão E colocar meus dois temperos Açafrão E tempero baiano Açafrão 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 Se inscreva. 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 Eu vou pesquisar o valor dessa máscara. Eu vou ver quanto é que é o valor dela. Que eu não olhei ainda o valor. Só que o meu cabelo se deu bastante, gostei muito dela. Agora gente, tem um porém. Meu cabelo é assim. Eu começo a usar alguma coisa, ele fica super bonito e tal. Depois relaxa. Depois relaxa. Depois relaxa. Aí eu tenho que trocar. Vou pesquisar. Eu vou pesquisar o valor e vou pesquisar o valor e vou falar. Gente, por aqui já é a noite. Gente, por aqui já é a noite. E guardar aqui. E guardar aqui. E guardar aqui essas comidas. E guardar aqui essas comidas. Veio a noite. Agora a noite mandei já pra te trazer pão pra comer com carne moída. Vou guardar o feijão da semana. Aí eu já cutilei aqui, ó. Eu não tenho muita cutícula. Só tiro os cantinhos. E vou passar o esmalte depois, quando eu terminar. O cabelo já tá lavado. Só falta escovar. Aí eu vou esperar ele secar um pouquinho. Pra... Gente, isso é barulho de cigarro. Começou já esse cigarro por aqui. Pra me escovar ele. Eu vou primeiro, eu vou lavar os pratos. Pra já deixar... Lavar a louça, né? Eu falo lavar os pratos. Vou lavar a louça. Porque depois que a gente almoçou. Eu não fiz mais. Eu fiz só recolher a roupa, dobrar e guardar. E na... Aí eu fiquei descansando um pouquinho com os jarbas. Ele almoçou, descansou um pouquinho. Depois ele foi trabalhar de novo. Aí eu vou lavar a roupa. Prontinho. A louça tá lavada. E eu vou deixar ali pra que a natureza... Faça um serviço por mim. Que é secar. Já limpei o fogão. Ali tá a carne pra comer com pão. E aqui tá o feijão da semana. Gente, esse daqui tá temperado. Já. Tá amanhã. E esses aqui não está temperado. Esse daqui eu vou congelar. Esse daqui também. E esse daqui eu não vou congelar. É o feijão da semana, né? E esse daqui eu vou congelar. E esse daqui eu vou congelar. Então, gente, meu cabelo ficou assim, eu só escovei, passei a, sequei, né, com a escova, a minha escova secadora. Ele já tá caixando já, ó, precisando fazer progressiva e ele ficou assim, ficou bem sedoso. E eu vou aproveitar pra finalizar esse vídeo por aqui, deixa aí o joinha, tá, gente? Se inscreva se ainda não for inscrito. A minha unha ficou assim, o cabelo ficou assim, cuidem da casa, cuidem do celular, mas também tirem um tempinho pra se cuidar também. Fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, gente!